hoje a receita é de macarrão ao molho branco com queijos vamos lá você vai usar duas colheres de margarina meia cebola picadinha três colheres de farinha de trigo um litro de leite sal a gosto e aí o queijo que você tiver em casa que você gosta de usar aqui a gente está usando 100 gramas de mussarela e 100 gramas de gorgonzola mas aí você pode usar o que você quiser parmesão qualquer queijo que derreta não tem problema e 250 gramas de macarrão espaguete e nós moscada é opcional tá se você não tiver não tem problema e uma panela você vai colocar uns dois litros dois litros e meio de água só isso tá não coloco sal agora porque o sal faz a água demorar mais pra ferver e outra coisa não coloque óleo porque o óleo azeite seja lá o que for ele não deixa o molho grudar no macarrão então não coloque óleo em uma panela você vai colocar a margarina aí você vai esperar ela dar uma derretida e aí a primeira coisa que você vai fazer é fritar a cebola você coloca a quantidade que você quiser a gente colocou meia cebola aqui a gente gosta de cebola pequenininha mas se você quiser colocar mais cebola pode colocar e agora você vai esperar ela fritar a cebola já deu uma douradinha agora você coloca a farinha de trigo e aí é importante você tem que deixar a farinha de trigo dá uma fritadinha uma cozinharia só ela com a margarina ea cebola tá você não coloca o leite agora vai fazendo assim ela já se é importante ela cozinhar primeiro e quando você for colocar o leite muito importante também não coloca o leite todo de uma vez porque vai empelotar tá você tem que colocando o leite o leite bem aos pouquinhos você vai ver aqui eu vou mostrar o processo de colocar o leite pra você entender bem tá bem agora você deixa ela dar uma fritadinha de um dois minutos já deixei a farinha aqui só dando meio que uma fritadinha por dois minutos tá agora você vai colocar o leite assim tem um litro de leite vai colocar mostra que pão do leite mãe a quantidade um pouquinho e aí você vai mexer bem pouquinho mesmo nem vai dar diferença praticamente na farinha você dá uma mexida vem coloca mais um pouquinho de lei se você colocar tudo de uma vez ele vai empelotar tá não pode você ver que assim ele vai incorporando o leite na farinha de trigo entendeu e assim dessa forma não empelota agora vamos lá mais um pouco de leite colocou mais um pouco agora vai mexe devagar senão vai voar pra fora da panela e vai mexendo aí ó agora tá vendo já forma umas bolotinhas é normal tá mas assim que o leite esquentar você vai ver que ele já vira um creme tá vendo já tá se formando uma massa de novo aí você espera essa massa espentar ó dá a impressão que vai empelotar mas não empelota tá forma as bolinhas mas é só você dar uma batidinha já virou uma massa de novo virou massa você vem e coloca mais leite e vai fazendo isso até finalizar você só não pode parar de mexer tá esse prato é aquele prato você tem que ficar aqui de babá cuidando porque senão empelota mesmo agora você fala aí pelotou aí é só você mexer bem que as bolinhas vão se desfazer rapidinho é ótimo as bolinhas já praticamente de aparecer se você preferir você pode também bater com sueta vendo ó como é que as bolinhas já vão desaparecer agora você vem ainda deixa dar uma esquentada no leite continua mexendo é normal com uma outra bolinha mas enquanto você vai colocando o resto do leite elas vão se desfazendo e fica um creme bem bonito bem bonito olha só como ele tá ficando bem cremoso tá vendo agora que ficou mais grosso eu peguei o fuê que eu acho que fica mais fácil de mexer você vê que ainda tá com a mesma consistência você dá uma mexida que deve já mexer por dois minutos cozinhou tá fica aparecendo umas bolinhas mas isso é da cebola tá é normal se você quiser ficar menor ainda pra ficar bem fininho aparecer tudo bem é que a gente gosta assim agora vou colocar o restinho do leite pronto no total foi um litro de leite certinho a quantidade de farinha de trigo tudo dá o ponto certinho agora que eu vou fazer vou colocar o sal pouquinho porque lembre que tem um queijo os queijos né então eles são salgados e agora eu vou deixar cozinhar por uns cinco minutos que é pra tirar todo o gosto da farinha de trigo a água já ferveu então agora você coloca o sal tá e o macarrão outra coisa também nunca quebra o macarrão é normal você colocar na panela ele não vai entrar em tempo que ele é grande mas já já ferve ele amolece e entra tudo é rapidinho e é sempre importante na hora que você vai que você coloca o macarrão na panela você mexer pra ele não grudar tá aí você para bem vai deixar cozinhar pelo tempo de cozimento que está escrito na embalagem ou até que você pegue um fiozinho morda e ele não esteja mais branco vou mostrar pra vocês porque isso aqui depende muito do fogo da força do fogo da quantidade de água que você pôs da quantidade de macarrão tá e é isso vamos agora esperar ele ferver enquanto o creme tá ali cozinhando por cinco minutos pronto olha já cozinhou por cinco minutos aqui é importante você experimentar pra ver se já não tá mais com gosto de farinha de frio agora você vai colocar os beijos aqui a gente vai colocar e aí ele dá aquele puxa puxa que a gente adora dá uma mexida é normal também ele tá colocado no começo mas depois ele esquenta e amolece e o nosso querido amado salve salve gorgonzola mas como eu te disse se você não tiver gorgonzola pode usar qualquer outro queijo mussarela com parmesão vou fazer na boca menor e agora que que eu vou fazer vou colocar a noz moscada raladinha se você não tiver não é obrigatório eu sei também que não tem gente que não gosta de noz moscada então não coloque a receita é sua você faz do jeito que você quiser noz moscada tem que tomar cuidado porque ela é forte se você colocar demais vai ficar a gosto de noz moscada o creme tá pronto agora a gente vai esperar o macarrão terminar de cozinhar e aí é só misturar os dois tá bom ó peguei um fio de macarrão para experimentar você tá vendo que no meio ainda tem uma parte branca isso quer dizer que ele tá duro entendeu então você tem que aguardar mais um pouco ainda aqui dá pra ver pronto ó tirei outro está vendo agora já não tem mais marquinha branca tá você já percebe que tá mais molenguinho e sem nada branco então agora já é hora de tirar corremos o macarrão e agora é só colocar aqui no molho e mexer cuidado na hora que for mexer pra não estragar né não desfazer cortar o macarrão tá então você vai pegando de baixo puxando pra cima e agora é só mexer até incorporar bem e esse é o resultado final olha que maravilha agora eu vou empratar pra vocês verem tá e é isso pronto bom aí a gente fez aqui em formato de ninho né aí você vem joga um parmesãozinho e tá pronto olha que beleza agora é só comer bom aí